Olá, boa noite a todos do canal, boa noite meus amigos e minhas amigas. Hoje eu venho aqui com um ritual de magia para a prosperidade na força de Deus a limite. É um pedido financeiro, gente. Eu sei que a situação hoje é precária, muita gente está desempregada, devido a essa pandemia que estamos vivendo hoje, mas existe sorte, existe a sorte, existe a espiritualidade. A gente tem que ter fé e hoje eu vim pedir a vocês que dê um joinha, dê um legalzinho, assine o meu canal. Quero agradecer para os 300 inscritos no meu canal, tá? Isso é uma grande vitória. Muito obrigada a todos. Hoje eu venho ensinando um ritual simples com Deus a limite. Aqui é vinho, gente. Aqui é a uva. Aí o que você vai fazer? Você vai botar na taça o vinho. A uva aqui eu tenho mel. Aí é o seguinte, você acende o cigarro, vai pedindo a ela que o dinheiro venha. Que o dinheiro venha de todos os lados. Que venha dinheiro, prosperidade. O que você ganha no jogo, né? Eu acredito muito na Mega Sena. Eu já ganhei uma vez no jogo, mas não foi na Mega Sena. Foi no joguinho bobo. Aí, gente, é o seguinte. Aqui você vai acender o cigarro, né? Acende a vela. Vai mentalizando e pedindo a ela que venha dinheiro com saúde e paz. Que venha na paz por todos os lados. Que entre dinheiro de todos os lados. Entendeu como é? Aqui você vai fazer, ó. Pede a ela. Deus a lhe peço de quem me dê prosperidade. Imediatamente. Dinheiro ganho. Dinheiro de todos os lados. Convida e saúde. Me ajude, por favor. Aí você assina e baixa. Aí diz assim. Nunca esquecerei de vós. E agradeço. Você assina seu nome e baixa com data de nascimento. E você vai dobrar assim, ó. Com seu nome. Com sua data de nascimento. Aí você coloca aqui, ó, gente. Seu pedido. Aí você vem com mel, ó. Bastante mel. Colocou mel, fez seus pedidos. Aqui está o presente de Deus ao limite. Pode fazer em qualquer dia, qualquer lua, qualquer horário. É você pedir na força do pensamento, que é a espiritualidade, andar junto com a gente. É só você crer e acreditar nisso. Que ela age ligeiro. Ela é muito boa pra prosperidade e vida financeira. E é isso aí, gente. É mais uma magia, um ritual na força de Deus ao limite, pra prosperidade, pra trazer dinheiro e vida farta. Eu mando um beijo para todos os meus inscritos, as pessoas que estão me ajudando. Eu mando um axé muito grande pra todos vocês. Obrigada a todos. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.